O Senaf é um parceiro das instituições que fazem mais semestres já há alguns anos. Os cursos já levam em parceria com o Senaf, a Eficácia, lá na unidade do Comércio, tem o Senaf, que é uma unidade móvel, tem outras unidades do Senaf que é bem grande que a gente já consegue levar na Bahia. A gente tem aqui no Cogê e lá o Cogê, que com certeza já receberam os cursos do Senaf. E durante algum tempo e até então, os cursos do Senaf, do Senaf, do Sérgio Senaf e do Sistema S são títulos como excelentes, que são realmente. E agora a gente tem inclusive o curso superior de graduação mais forte. E assim, quando eu fiz o curso do Senaf, que são educações, médicos e tudo mais, então já era o mais que ocorrido que a pessoa possa ter. A gente identifica isso no mercado. Quando chega no Estolante, que é o tipo de Belorinho, quem não foi, vou levar a Cris, que adora comer uma mulher, que é muito chanta, que é de Belo Horizonte, mas adora comer uma mulher, que até levei lá do Iemanjá, vou levar o dia, vou lá no Senaf, questão do Senaf, questão do Senaf, questão do Sport, que vai ficar muito bem. Mariana, deixa eu comer a minha mãe, não tem que lutar com a minha mãe agora. Então, assim, a gente fica muito tranquilo e também a gente refaz esse encontro com o CMS na perspectiva de ir mais além, que foi fazer para as reuniões dos institutos aqui presentes e ver a questão da interação com o povo. Em relação ao Cronatec, meu sobrinho, mês passado, já fez esse sobrinho no curso do Senai, que é de mecânica, elétrica de mecânica, mecânica de automóveis. E lá tem soldador. Quando a gente chega no dia a dia da comunidade, e até quando se empujou, eu vou fazer um curso de quem? Soldador. Porque imagina que vai ganhar bem, que imagina que vai comprar uma empresa grande, da construção civil, ou para uma empresa da questão do petróleo, ou mais, assim como o Senai também. Quer fazer o quê? Ah, não vai fazer um curso de cozinha, né? Ah, tem uma prova hoje. A Ernest está por aqui, mas não está lá, porque a Ernest é a construtora Pobre Verde. Mas a Ernest vai lá para o Pindavan, que já vem com o Senai da comunidade, e aí abre uma prova, tem curso de saúde. Mas como é que a gente acessa? Assim é muito fácil mesmo. Se você clicar no site do Cronatec, você vai ver que tem dezenas, centenas de escultos lá. Se a gente vai no CIN, e todo mundo vai principalmente para a instituição, se a gente vai desempregado, quando a gente trabalha, lá também faz a instituição, e é rápido, a gente consegue cantar mesmo. É porque assim, mesmo que a gente não descreve em algum serviço, a gente precisa experimentar, ou revisitar, para que a gente não fique também estagnado há dez anos atrás, há cinco anos atrás, há um ano atrás, e a gente precisa revisitar esses espaços. Então assim, eu mesmo costumo apresentar um posto no lugar, que é o local da Pernambueste, que fica lá nesse bairro do Pernambueste, que é o bairro mais negro pelo IBGE atualmente, na maior verdade. Então, quando eu chego lá, tem um monte de gente que vai lá agora, já através das vagas de trabalho, mas tem um monte de gente também que vai através das vagas de emprego. Aí você fica com a carta, ela impressa imediatamente, você vai no Senado, encontra o endereço, coloca o telefone, leva documentos tais, e todo mundo sai mais comigo ainda, porque ainda vai receber oito reais por dia, e por isso que abre a conta na Caixa de Passos, na Valverda, identidade CPF e comprometimento de referência sem burocracia na Valverda, vai chegar lá e não recebe aquele recurso por dia. Então, se é pouco por dia, é, mas isso é muito mais, porque as pessoas fazem esse tempo do curso, e é muito mais o que a instituição teria para dar por dia ao beneficiário nosso. E a gente sabe muito bem para quem a gente pede, os nossos jovens, os nossos adolescentes e os nossos familiares, os nossos adultos que fazem parte também das sorrisas que a gente aprende. Né, com essa que a concedida do Zé Lá, sabe, muito bem quando chega lá para o Pé-Novás, para quem tiver nossos jovens, na Liberdade, em Cajazeiras, além dos alunos de igreja, de coxinga, ou do Gê, também, não é muito diferente a chapada ou dos documentos de história, que são os anos mais turísticos. Então, assim, a gente fica contente, a gente, mais uma vez, agradece muito a bênção de vocês. Amém. E, assim, que sempre o primeiro contato com o Milênio, com a Tátia, com a nossa colega, a Geni, a Geni, o Geni mesmo, nossa colega, a Geni, para que a gente possa manter esse contato. O Elisângela está aqui, a chamada pela primeira, que é linda. Mas a chamada, todos já sabem que é linda também. Está aqui, que é de CIE, que é mais importante parceiro nosso. E, assim, quando eu falo de Senar, Senar e CIE, e, assim, posso citar também em diversos tipos de requistão, mas eu falo de instituições que podem, inclusive, servir de catalisador, de fomentador, de repassador de normal, pelas condições que tem, que, na hora das vezes, não temos com os seus financeiros, os espaços. E, assim, o CIE, outro tem um problema de aprendizagem muito grande. Quando a gente liga, faz discussão via site, ou presencialmente, e a gente pede, olha, e deu, analisado, e que sabe, com o número de dinheiro por dia, depois de desacredição, de ser, né, que é o trabalho é futuro. Então, é mais que o parceiro que a gente pode contar. Então, assim, o Senar que estando aqui, a gente só tem a certeza que a nossa parceria vai continuar. A gente vai sempre encontrar um aluno, é bom esse seu primeiro contato, feito por Humberto Carneiro, que não está aqui, infelizmente. Humberto Carneiro foi para uma, para um processo de trabalho melhor, profissionalmente, porque ele estava século atoroso, mas também que eu construí esse seminário que o que eu tivesse contato. Então, fico.